Chegou! Chegou a dona! É Deus! Pátria! Jumia! Uhul! É Deus! Pátria! Presidente Bolsonaro Pazando Em terra! A 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